Olá Brasil, tudo bem? Vocês acordando nesse dia de Natal Olha só esse dia de Natal Dia de Natal gostoso E aí, delícia? Com sozinha? Não, no sol Dá vontade de ir pura nessa piscina sem água Principalmente porque tá sozinha 25 de dezembro com o sol desse, né? A gente tem só uma coisa pra fazer É ir passear na praia Então a gente faz um trek na praia A gente já fez, né? Dois anos atrás É, entre a Praia da Marinha e Benagil Lindo Vamos fazer novamente Chegamos E o estacionamento tá bem lotado Nesse domingo de Natal com super sol Nossa Sua no carro Cara, são um francês muito ousado de casaco E de casa preta com o sol desse Sem desodorante Não, tô brincando Não, na volta, ok? Ó, tá bonito Ó, tá bonito, hein? Olha o barco! Olha o barco! Olha o barco! Que bonito! Vai, olha o barco! Você viu um barco? Gente, tem pessoas se banhando aí embaixo? Caraca! A gente não é desses, né? Quem vai se banhar no 1º de janeiro? No 1º de janeiro eu vou Também? Doutor, no 1º de janeiro Ó, tá lindo E pra mim Essa praia da Marinha É a mais bonita de Algarve Achou lindo demais Aliás, eu fiz umas filmagens Acho que foi dois anos atrás Quando a gente veio aqui pela primeira vez Eu filmei com o drone passando Vou postar aqui agora De novo pra vocês Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá E vamos lá Nossa, dia de Natal mais bonito, né? Os amigos estão todos na neve lá Aqui é a praia da Marinha Bem legal essa praia A gente aproveitou lá no verão também Deixa eu ver se eu tô vendo E aí, gostoso? Tá bem lindo aqui, hein? Estou preso no meio aqui Tem que correr Arrumei um pouco mais firme esse boné Senão vai voar Essa parte desse lado também é bem legal Que dia perfeito pra fazer esse passeio Tá quentinho, mas tem esse ventinho um pouco fresco Tá perfeito O tempo tá perfeito pra trilha O dia tá lindo O tempo tá super agradável Dois arcos aqui É, o trek valia a pena Porque a gente tem cada visual Assim Do lugar Esses arcos a gente vê bem Só daqui Senão a gente nem vê que tem as arcos assim Legal, né? Dá vontade de ir nessa praia lá onde não tem ninguém Tem um buraco e embaixo tem uma caverna que você entra com uma praia escondida E Benagil é a cidade que lá que a gente tá vendo Essa trilha dá pra fazer com criança de boa Porque dá menos de dois quilômetros e tá bem lindo, né? Eles estão super se divertindo Estão se divertindo, tá ótimo Olha, lindo Tá lindo! Tem gente que não tem medo de morrer, né? Tem gente que não tem medo da morte Tirando fotos com o bebê Selfie, selfie na beira do penhasco Aí do lado de lá dá pra ver que o cliff é assim Pode ceder a qualquer momento Olha É bem lindo, né? Patinar no gelo, né? Você deu um tranco nessa mesa Essa mesa, eu não vou ter que tirar daquele gelo do Samu, entendeu? Aqui, então tem pessoas que vão ver o proibido, entendi Vem aqui, vou segurar, segurando o conto dá pra ver E o que tem aqui embaixo, meu amor? É a gruta de Benagil, que é o vinte jacaré, lembra? Pra dentro da gruta, dá pra vir pra dentro da gruta de caiaque Você viu uma filmagem aqui embaixo? Tem, no vídeo você botou Ah, eu vou postar aqui então É aquela praia escondida É só a entrada do mar que vai pra praia lá embaixo Não é todo mundo que tá de roupa adequada pra fazer trilha Aqui na praia Você viu o que que eu vi? Eu vi Eu vi Uma bunda O vento, o vento, a mini saia e a gente viu tudo Fio cheiroso Benagil, a gente chegou na praia de Benagil Bom, gente, é um pouco decepcionante Porque da última vez eu encontrei aqui a água mais cristalina de Algarve Talvez por causa da temporada, do mar, do sol, não sei Vou mostrar as fotos da última vez que a gente tava aqui E também tem a posição do sol, você sabe De manhã a água fica mais clara do que a tarde É Mas, mesmo assim, tá bonito O mar tá mexido, então a areia levante Pode ser É, o mar mais agitado É agitado Mas tá bonito mesmo assim É um lugar caiaque não tá aí, tá beleza? É uma bela praia Benagil, destino final Dando essa caminhada Opa! Nossa, tá bonito mesmo E já chegamos no final da trilha Ó, chegamos em Benagil Vamos na praia Eee, chegamos na praia Piquenique na praia, no dia de Natal. É um piquenique de Natal. Você já fez um piquenique de Natal? Estou falando com minha família na França, todo cheio de pratão gourmet. E eu estou aqui com meu sanduíche de brie na praia. Será que vamos ser pegos de surpresa aqui? Olha o que está chegando aí atrás. O doutor está na pipa aí. Está pipando. E aí? Crash. A pipa do doutor não sobe mais. Agora eu senti umas gotas já. Não sei se a gente vai pegar água ou não agora. Não sei se a gente vai pegar água ou não. Ah, eu sou veli. Eu sou veli. Eu sou veli. Não, não. Ah, não, não. Até mais tarde. Até mais tarde. Não choveu, a gente vai buscar o carro, a gente vai fazer a trilha de volta para buscar o carro e vi resgatar eles aqui. Nossa, a Mari está subindo. Fazer a trilha sem parar é rapidinho. Ah, 15 minutos máximo. É? 15 minutos máximo. Esse doutor está aqui nem no verão. Igualzinho. Está bonito lá essa parte de buracos com água entrando. Título. Já chegamos? O doutor esqueceu o cão. Eu só queria ver a sua cara de indignação, francês. De verdade? De verdade? Que não dúvida. Doutor, está chegando. Você está com a chave do carro? Não. Ele ficou assim. Mentira, mentira. Olha aqui, vista de novo. Mais uma paradinha por aqui. Nossa. Nós estamos de volta para a praia. Criançada não quis sair daqui. Resgatamos o carro. Ah, onde está? Bom, a sombra vai chegar, então é hora de ir embora. Que dia de Natal gostoso. Bom, para vocês, a maioria aqui brasileiros. É no verão agora, então... Mas para a gente um passeio no sol de camiseta na Europa no Natal é nada comum. A gente não faz trek no Natal. A gente fica em casa porque está frio. Meu amigo na Slovakia ligou, está a menos 6 graus. Minha família está, sei lá, 8 graus lá na França, na minha cidade. A família da Carol está na Noruega, está a menos não sei quanto. A gente está aqui no 22, 23 graus fazendo um passeio. Então para a Europa é uma coisa especial. Ainda bem que a gente tirou tudo da veranda porque choveu e aqui... A gente não choveu onde estava. Choveu tipo, caí duas gotas em uma hora. Nossa, ainda bem que tinha tirado tudo. Que Natal! Então, eu não vou jogar! Eu tomo aula de banho tomado. Olha esse fino de Natal. Uh, lá, está cansado aqui. O que a gente está comendo hoje? Olha aqui, uma sopita. Você virou o pão lá? Está deixando que virar o pão. Ah, que bonito! Você viu se precisa virar o pão? Não vi. Não vi. E aí, estão já de pijama aqui a garotada? Não vi. Não vi. Vamos ver, eu estou tomando um peito. Está. Está tão de ontem? Não vi. Sobrou? Sobrou para hoje? Daí, daí. Que que eu ia falar o quê? Vai falar... É... Feliz Natal! É... Bom ano novo que vem aí, né? 23. Eu acredito que vai ser um ano muito melhor. Muito melhor. E... E se inscreve no canal. E... Curte, dá um like. É... É... Cringe já! E nos vemos... E nos vemos... No próximo vídeo. No próximo vídeo. E aí, pô.